Uma mulher independente e cheia de planos, Suelen Guimarães, de 32 anos, profissional da área de construção, foi encontrada morta neste prédio onde morava em Guarulhos, na Grande São Paulo. Suelen morava neste prédio aqui, no décimo andar. Para a polícia, o namorado dela disse que desceu para colocar umas garrafas de bebida no lixo. E quando voltou, não viu mais Suelen no apartamento. Crianças que brincavam aqui embaixo, encontraram a mulher morta. Uma delas disse que viu Suelen caindo do décimo andar. Diz que tem uma menininha que ela falava, eu vi, eu vi caindo, mas eu pensei que fosse um boneco, eu vi caindo. Mas depois a gente viu que era a gente, a gente foi chamar o zelador. Roberto Oliveira era o namorado de Suelen. Ele foi ouvido e liberado. Falou para a polícia que não sabe como tudo aconteceu. O caso foi registrado na delegacia como morte suspeita, mas a polícia quer saber. A mulher bonita, bem resolvida na vida, foi jogada do décimo andar por alguém ou foi um acidente? A família de Suelen, muito abalada, não quer falar sobre o caso e contratou um perito para que a resposta apareça o mais rápido possível. É muito forte. E principalmente os pais, né? Que não ficam tanto trabalho, tanto sacrifício, de repente, perdem. Tenho muito medo disso, né? A gente se assusta, né? Eu tenho dois bisnetos, né? Aqui no prédio. É, ali não é, não perde ali. E a gente fica com medo, né? Porque não sabe o que acontece, né? Você não sabe qual é o pensamento das pessoas, né? Que é da cabeça, mas é intensa, né?